Maurício Barbieri não é mais técnico do Vasco, viu? O treinador não resistiu à derrota que o time levou do Goiás por 1 a 0 e foi demitido do Gigante da Colina. O treinador de 42 anos deixa o Vasco com 24 jogos, onde somou 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, tendo um aproveitamento de 43%. Agora o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, dia 26, para enfrentar o Cuiabá dentro de casa. Tchau.